Ui, baby, ui, baby, ui, baby, ui, baby, ui, uh, ui. Vamos nessa! Vamos nessa, mundo, pessoal, pessoal. Vamos nessa, mundo, pessoal, pessoal. Obrigado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu não vou ficar com o agulho. Eu não vou saber do que eu estou falando. Meu Deus. Eu não vou ficar com o agulho. Eu vou usar o raiato mesmo. O raiato disse que tá com desconto, ó. Uh, não mudou nada. Não, não é o mesmo, não é o mesmo raiato mesmo. Vou picar de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, mulher, tia! Ai, enquanto eu venho. Desculpa. Estou gravando aqui. Cala a boca aí. Vamos nessa, vamos, 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 vamos nessa. o 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 poxa o 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